Música Música Hát én két év előtt értem meg, és merítkeztem be, és jó az újra lenni, mert megéri, többet ér, mint a világ, hát sok mindent megváltoztatott az én életemben, cserülök neki, nem vágyodom már a világba. Jó, mindenkit buzítok az újra. Na azért jó Jézussal élni, lehet, hogy most úgy érzitek, hogy fiatalabbattok, boldog az életetek, ki egyensúlyozott, de ez nem így fog lenni, meg ez egy nagy becsapás. A világ sok mindent kénálnettek, drogó, kábító, titák, bulit, azt hiszetek, hogy ez az igazi, ez a jó dolog, de valójában ez becsapás, meg ha egy kicsit idősebbek lesznek, de álljátok, hogy sok minden ez miatt volt, átkok, betegségek jönnek ez után. És értem, hogy Jézust választani, hogy nem változtassam az életedeket. 9 évet értem meg, az úrral azért jó járni, mert olyan csodálatos, hogy bármit meg tud neked adni, meg hogy ha szólsz is hozzának, ha... 9 ismerende Egy korintus 13. 11. ige verset Mikor gyermekval ég, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúval l counterpartem, elhattom ugyeGod láttam. Nós nós tínhamos muito pequeno, nós tínhamos muito jovens, agora eu tenho um filho, 6 anos, ou seja mais ou seja, e eles começam a conversar com muito. Eles não conseguem falar muito. Eles não conseguem falar com um papo, mas não conseguem falar com muito. Um pouco mais, 10 anos, um pouco idê-se, eles não falam como um papá, mas não falam com um papá, e quando eles não conseguem entenderam isso, eles não conseguem entenderam isso. Então, quando mais 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 16, 17, 18 anos, eles conseguem conversar com muito, eles conseguem conversar com muito, e eles conseguem entenderam, como um filho, como um filho, que a gente já percebeu isso. Agora, eu gostaria de ler um pouco a Bíblia, que eu acho que todos nós falamos sobre isso, e nós falamos bem, que ela foi muito bom, a gente estava muito bem, e não estava lá fora dela, ela pensou que ele não conseguia a vida, e ela só nos deu a vida, ela conseguia, como ele tinha. E aí, a finalidade, que ela não conseguia, ela não conseguia, mas então ela chegava bem, e depois ela chegava. essa é a Lukas 15 bória, 11. forcing. Decida pedi à um homem vai a 2 eisem, e dizia apa que a si atyana, Atyam, ad ki a vaginagem-ho do negócio. E se você pode dar um pouco de que sua vaginagem. Nem so한다 depois, a sua mulher sempre com toda a vossa vossa com toda a tita, e se o tita faz a vaginagem, porque ela está dobbada. Minha foi toda, pedido que todo mundo, o meu corpo nunca faz as suas a vida. E ela pode dar um dessas suasole a vida. aí Não sou eu, porque não sou eu, porque não sou eu, porque não sou eu. Não sou eu, porque não sou eu, porque não sou eu. Não sou eu, porque não sou eu, porque o papá pode ser real. A cemé de que ele me enguei a vilão e me esmergou, que ainda não havia desfilei dobo, não havia desfilei cablítós, cegizôs, não havia desfilei, 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 não havia desfilei. E aí E aí E aí